E aí meu povo, minha pobre Shiryume aqui, como é que cês tão? Espero que sejam todos bem, e cara, como vocês já viram aí na thumbzinha, o que a gente vai ver hoje, cara? A gente vai ver o Mecha novo, mano, já saiu o vazamento dele lá na China, tá ligado? Eu vim aqui, corri em primeira mão pra trazer pra vocês, então ó, já deixa o like, curta, compartilha, se inscreva no canal Vou mostrar aqui as imagens que eu peguei, também a tradução que eu fiz, com certeza essas traduções não tão 100% fiéis, né? Então, é isso Mesmo quando sair a tradução em inglês, quando a gente for pegar pra ler e tal, sempre tem erro de tradução nesse jogo Então a gente vai ler aqui, vou mostrar pra vocês, mostrar aqui a tradução que eu fiz pra português E conversar também o que eu achei sobre isso Beleza? Então vamos lá, ó Nem botei isso ainda no canal, cara Eu acho, não tenho certeza, que eu sou a primeira pessoa que tá trazendo isso aqui Pelo menos, eu ainda não postei, né? Mas até o momento que eu tô gravando eu não vi ninguém falando sobre isso Então vamos lá Vou mostrar aqui rapidamente as paradas aqui pra vocês, cara Eu achei o Mecha muito bonito e, vendo agora, tá melhor E essa daqui vai ser a verdadeira aparência dele Essa daqui eu já li aqui algumas coisas, essa daqui vai ser a verdadeira aparência dele Não vai ser essa daqui, ó Não vai ser isso aqui Não vai ser isso aqui Mas tem um porquê disso Tá explicado Na verdade, tá bem parecido, cara Eu acho que é tudo questão de iluminação E ângulo Porque se a gente for olhar aqui atentamente Aparentemente é a mesma coisa Sabe? Muda um detalhe ou outro Mas no geral é a mesma coisa Que o símbolo aqui do lado O Gu Parece o Gu de Gumball, né? Então acho que é só questão de ângulo Aquela skin que tava aparecendo lá, né? E com a verdadeira aparência dele Mas a especulação aqui Será que é a verdadeira aparência dele? Tá vendo? Não muda nada É só questão de ângulo mesmo Então aquela coisa que a gente tava achando que era skin lá Do evento que tá tendo, semanal e tal E a aparência dele É a mesma coisa Muda só questão de ângulo Pra você ver como é só um ângulozinho diferente Muda a porra toda Parece até outro Mecha Outro Mecha não Parece até skin Mas quando a gente olha mais atento A gente percebe isso Beleza? E aqui, cara Aqui a tradução que eu fiz Cara Ele tá maneiro Ele tá maneiro Mas as questões das skills dele Tá bem simples É basicamente aquilo mesmo Que eu trouxe pra vocês Naquela Aquele vazamento que teve no Japão, sabe? Basicamente aquilo Mudou uma coisa ou outra Alguns detalhes Mas a essência é basicamente a mesma Mas eu devo admitir que eu fiquei um pouco Decepcionado quando eu li os skills dele, sabe? Ele parece muito simples Mas vamos ler aqui Vamos ler qual é a história desse Mecha Eu não posso afirmar isso, mas dá a entender que esse Mecha aqui Tem alguma ligação com a organização do Boris Do Northen Warrior Northen Knight Acho que ele mudou de nome Não tenho certeza Aparentemente sim Pela essa descrição aqui Porque o Northen também Foi um Mecha desenvolvido pra filmes militares lá E toda a lore dele Que agora é o mesmo de cabeça Mas é basicamente isso Então aparentemente esse Mecha tem ligação com o Northen Assim como o Michael tem ligação com o Gabriel Beleza? Então vamos lá Devido às necessidades de propaganda política Ele foi revendido para a empresa de entretenimento CrossStar Iniciou uma carreira de 5 anos em uma turnê Com um dos principais atores da futura ópera Amanhecer da Singularidade Após o passeio do Flamengo Foi selado em um armazém na periferia da cidade E gradualmente esquecido pelas pessoas Não foi até que uma pessoa misteriosa que se chamava Hulk Zou Provavelmente deve ser o piloto dele Provavelmente é o seu piloto dele E já tem acho que uma imagem do piloto dele Acho que vazou um bagulho aqui Deixa eu ver só pra ter certeza Eu vi um bagulho aqui Eu vi assim Pô, será que isso é o piloto dele? Aqui, é isso aqui Eu não sei se é o piloto dele ou se é o piloto da Aurora Eu não sei Mas tem esse cara aqui Não sei se ele já apareceu no jogo também Eu não tenho certeza Mas ou é o piloto da Aurora Ou é o piloto do... Do Flamengo Beleza? Então, o Hulk Zoe Invadiu o armazém Onde a máquina estava armazenada E dirigiu o Flamengo para Barrer todos os itens do armazém É interessante, né? Então você vê que, tipo assim Ele tinha uma aparência diferente E deram uma customizada nele Para fins de marketing Então vamos lá A empresa Croix Substituiu o Flamengo Por uma pintura mais brilhante Decoração mais refinada Além do mais O Dojo também ajustou Sua cinemática Deve ser algum erro de tradução Equipado com os transmissores De propulsor de alta frequência Mais potentes Que usa feixes e partículas Para detonar Pequenas esferas de combustível Dentro da cabine Cara, quando eu estava lendo isso aqui Eu pensei que ele ia ter Umas mecânicas Tipo assim Receber o dano Transforma o combustível Receber o dano Transforma o escudo Coisa do tipo Mas quando a gente Para para ler as habilidades dele Não tem nada a ver Não é que não tem nada a ver Tem a ver com o design dele Mas As skills dele São simples demais São simples demais Então eu acredito Que o poder desse meta Vão estar nos módulos E nos cores É as skills Em si Então Parece ser Bobas Mas já a gente vai ver isso O sistema é um dos Armazenamentos Caralho Me engolei toda aqui O sistema é um dos armazenamentos Fixos do modelo Knife de segunda geração Diferente do Broken Shield Equipado com o modelo Knife A lâmina Da espada Ocidental Não é um cortitólido Mas eu fixo Feixe de linhas Confirmadas Com o magnético Aqui ó Eu não tenho certeza Mas é que fala Segunda geração Diferente do Broken Steel O modelo Knife De repente Não tenho certeza Esteja se referindo Ao escudo do Bórias Não tenho certeza Mas acredito Esteja se referindo a isso Alguma coisa do tipo Porque Aqui a gente vê Ajuste de força De campo magnético Da primeira geração O motorista pode usar O Erfensword Para lançar Um cluster De efeitos E impactos Que ocorrem Então tipo assim Você vê Que tipo assim A ligação entre eles Aqui só tem o dia minha Ou eles fazem parte Da mesma Associação De metas Que estão em guerra Ou coisas rivais Enquanto o Bórias É o Northen Warrior Tipo Guerreiro do Norte Esse cara aqui Tem uma característica Mais de Wester Acho que é o West Né Espada do West Coisa e tal Então Talvez Apenas talvez Tenham Apareça No futuro Mais duas organizações Tipo do Sul E do Leste Não sei Beleza Então vamos lá Aqui está aparecendo A espadinha dele Show de Bórias A pistolinha Aqui O Campo de força Gerado pela força operação Dispositivo de pulverização Embutido no corpo da pistola O que pode fazer Com que partículas Carregadas Armazenadas positivas Colidam E se Então está pequenininho Aqui o negócio Combine para formar Pequenos aglomerados De plasma De alta temperatura E lançá-los Para derreter o alvo Com energia térmica Então os tiros dele Não vão ser Projéteis Igual do Firefox Projéteis Ou projéteis Tipo vai ser Vai ser projétil Mas Quero dizer que Tipo assim Não vai ser algo físico Vai ser Tipo energia condensada Que ele vai disparar Sabe Para evitar problemas De superaquecimento Que podem ocorrer Quando Unidade de pulverização Não estiver funcionando Em plena capacidade Aqui Para fins de visualização Subestudemos Por uma pistola Mais retrô Então Tipo assim Eu queria muito Ver como era Esse mecha Antes de ser adquirido Pela essa empresa Sabe Tipo assim Qual era a real A aparência dele Ele sofreu Um ajuste Vamos dizer assim Na aparência dele Então acredito que Ele lance Alguma skin Com aparência Original Vamos dizer assim Sabe Já que ele Vamos dizer assim Originalmente Tem Porra diferente Aqui as habilidades dele Cara as habilidades São bem simples Ele só tem Três habilidades Se você não For contar Com um Pume Aliás Nem três habilidades Tem duas habilidades Tipo Pule e arma primária Por isso que eu falei Que ele Tipo assim Achei ele bem Simplice Mecha simples Aqui Arma primária Metralhadora Aqui está escrito Submetralhadora De alta potência Aqui Provavelmente Arma secundária dele Barra de sabre de luz Dê um passo a frente Enquanto balança A lâmina de luz Enviando uma onda De plasma Para frente Então ele vai Não sei se isso vai ser Exatamente um dash Mas aparentemente Ele vai fazer um corte Assim lá Beleza Vai dar um corte Vai dar uma espadada E vai sair Uma lâmina Como se fosse um projétil Para frente Eu imagino que seja Tipo aquela habilidade Aquela Aquele golpe do Ishigo Eu sei qual é o nome Girateng Shou Girateng Não Essa porra é do Do Maruto Caraca Qual é o nome Mas a habilidade lá do Ishigo Que ele dá uma espadada E sai uma lâmina Eu esqueci Caraca Zangetsu Não Zangetsu Acho que é o nome Da Bankai dele Enfim Para vocês aí Que curtem anime Eu estou ligado Vocês sabem O que eu estou falando Mas Pelo que eu entendi Ele vai dar uma espadada E vai sair uma lâmina Ali na frente Beleza E Girateng Shou Caralho Confundiu os animes É Fudir a porra toda É Forte de salto É Forte de salto heróico Ele Ele é muito simples Ele é muito simples Eu achei ele muito simples Aparentemente Ele não Não tem Grandes mecânicas Ele não É tudo aquilo Que a gente achava Tipo ele dá tira Ele tem espada Pá Beleza Mas ele é bem diferente Sabe Ele é bem diferente Bem diferente Tendo aqui Então Ele Pelas habilidades dele Cara Eu acredito que ele não vai ter Aliás Ele vai ter muito dano Vai ter muito dano Acredito também Que ele tenha muita vida Ou muito shield E acredito que a velocidade Base dele também Seja muito alta Ou Equivalente a do Arthur Mais ou menos Sabe Porque Ele não tem muito dash Sabe Na real Ele não tem dash Ele tem um salto Que parece ser igual Do caramelo Só que no final Ao invés de ele dar uma abundada Ele dá uma espadada E é isso Isso aí tem pouca coisa E se ele não for Vamos dizer assim Se ele não for Um Um Tank Assim Ele vai ser Um 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 Mecha pra dar Bus de dano Igual o Hostil Pra dar um Bus de dano E depois ficar recuado A menos que O cooldown das habilidades Dele seja muito pequeno Se o cooldown das habilidades Ele for pequena Aí ele vai ser um mecha Interessante E pelo que a gente vê Tudo Tipo assim Tudo que tá escrito Aqui Que a gente leu Sobre esse Alta velocidade Redução térmica E tal De caralho Acredito que ele vai ter Algum tipo de Ele vai ter sim Algum tipo De redução De 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 habilidade dele Sabe Pra ele se manter Mais dinâmico Em luta E tudo mais E aqui Toca da cereja do bolo Na fumaça Flamingo salta E desaparece Sob a cobertura Sem deixar vestir Quem sai por onde O Flamingo vai atrás Alguns dizem Da fumaça Espessa foi uma Farsa digerida e realizada Companhia Cross Corpo de Mingo Então assim Não tem Eu achei ele Mecha bem simples Aparentemente Ele é bem simples Não tem Aparentemente Ele não tem Grandes mecânicas Nem tem Grandes habilidades Ele não faz Nada de mais E os últimos Mechas que lançou Diz que ele é O mais simples Mais simples Eu acho que Tipo assim O nível de simplicidade Dele É igual Da Aurora Só que a Aurora Consegue ser mais complexa Você tem mais mecânica Beleza Só que quando a Aurora Também lançou Tava nessa fase De lançamento Ela também tinha Só essas habilidades Aqui, tá ligado Ela tinha poucas habilidades Já nada Era a arma primária dela O dash E o laser Bem simples Também a Aurora Também a Aurora É uma mecânica Bem simples Então assim Questão de simplicidade É igual a Aurora É igual a Aurora Só que a Aurora É um mecha Muito simples Fácil de jogar Mas que tipo assim Você consegue encaixar Muito bem Em qualquer Basicamente Em qualquer situação Ela sofre A curta distância Mas Um mecha Muito bom Ainda assim Esse mecha Eu que eu vejo aqui Não vai ter Grandes destaques Cara Eu fiquei um pouco Decepcionado Quando eu vi as habilidades dele Eu tava animado Eu realmente tava animadaço Quando meu amigo Lá do Japão Vazou As habilidades lá Minha mãe Algumas coisas lá Tavam erradas Outras quase que acertaram Assim Mas eu fiquei um pouco Decepcionado Não vou mentir Mas acredito que A força desse mecha Vão estar nos módulos Das habilidades dele No módulo das habilidades No core Eu acho que é isso Porque se for levar só em conta Só as habilidades Ele tá fraco Vou conseguir Só as habilidades Ele tá fraco Sabe Ele tá fraco Tipo Tá muito simples Pro jogo Eu achei Tá muito simples Pro jogo Porque Os mechas simples Vamos dizer assim Tipo Caramelo É um mecha super simples Mas ele pode se transformar Vai tacar de longe De perto Acaba ele sendo muito versátil A Aurora também É um mecha muito simples Assim mecanicamente Mas As habilidades dela Causam muito impacto No jogo Certo Deixa eu ver outro mecha Que eu acho Relativamente simples Mas causa muito impacto No jogo Firefox Firefox é super simples Mas a habilidade dele Também causa muito impacto No jogo Ele Aparentemente As habilidades dele Não causam muito impacto No jogo Porque Ele é um mecha Que vai precisar Tipo Tá muito de perto Pra encaixar E O corte Salto heróico Que é isso aqui Parece que vai ser Uma coisa muito difícil De encaixar Ele vai dar um salto Pra caralho Completamente sem rumo Não sei se vai ser Alguma coisa Tipo assim Você vai conseguir Mirar em alguém Vai direto Tipo o Neutron Quando você tá perto Do Neutron Quando você usa a lâmina Ele vai Ele focaliza o cara E ataca Mas Se não for Se não for igual Do Neutron Se o pulo For tipo assim Sem rumo Igual do caramelo Vai ser difícil Difícil encaixar o dano Com ele Porque Pelo que eu tô lendo aqui Cara O bagulho que vai dar Realmente dano com ele É isso aqui E A habilidade Tipo assim A habilidade que vai dar Muita mobilidade Pra ele É a habilidade Que vai dar Muito dano Pra ele Então Olhando aqui Ele perde muito poder Porque não são habilidades Diferentes Tipo não é uma habilidade Que ele vai conseguir Ter uma mobilidade E uma habilidade Que ele vai conseguir Dar dano Uma habilidade Que tem muito dano E tem muita mobilidade Você tem que saber Muito bem Como usar Tipo porra Eu preciso dar dano Bom porra Eu preciso Sei lá Dar chaser Eu preciso esconder Eu preciso fugir Eu preciso chegar no high ground Eu preciso usar Então Parece que vai ser Tipo assim Vai ser difícil De jogar com esse cara Vai ser difícil De jogar com ele Mas Aparentemente Quem conseguir Bominar ele Vai conseguir Dá muito dano Mas vamos ver Eu quero ver De fato Pra ele lançar Os módulos dele Ele lança semana Não lembro Essa quinta-feira Daqui a dois dias Dia 13 eu acho Acho que é dia 13 Enfim Essa quinta-feira Enfim gente Já falei pra caralho aqui Curta Compartilha Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do Mecha E redes sociais Aqui na descrição Link do Padrinho Apoia-se Pix Tudo aqui Quem quiser apoiar o canal De alguma forma Beijo Se cuidem Até o próximo vídeo Bye Bye Tchau 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 Tchau